Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rosita Games, a gente vai... Brincar de barbearia, vai. A gente vai brincar de barbearia! Chegou! Gente, esse brinquedo é muito legal. São com massinhas, ó. E tem o bonequinho aqui. E deixa eu mostrar aqui como que funciona. Abre aí, filho. Olha aqui como que funciona. Aqui estão as instruções. Pode abrir, amor. Onde que tá? Aqui, ó, né, mamãe? Quer ajuda? Quer. Essa é do quê? Massinha, várias massinhas. Essa aqui é massinha de ursinho, né? Eu sei. Tá muito difícil de abrir. Uou! Virei o Hulk! Vai ficar bem frio, né? Esse aqui é o do elefante. Isso mesmo. É elefante. Terminou de pegar as massinhas? O Hulk faz vídeos. Ainda tem um aqui, ó. Tira! Não, deixa que eu ver o Hulk. Quebrei. Vou deixar tudo juntinho. Isso. Assim, com um andar de azul. Agora mostra esse pro pessoal. Opa, deixa. Olha que bonito, mamãe. Tá vendo mais uma cofinha. Tem que ser assim, ó. Cuidado pra não quebrar. Ó, mamãe, uma tesourinha pra cortar, ó. Para cortar o cabelinho do cliente. Aí tem esse aqui. Esse negócio que eu perco a cortar aqui, ó. Isso. Não, que eu perco a cortar aqui, ó. Exatamente. E aí põe a cabelinha. Agora não, tem que botar esse aqui primeiro, ó. Tem que encaixar esse negócio. Pessoal, eles veem o adesivo. Ai, tô conseguindo aqui, né. São três opções a princípio, ó. Da mulher, do homem e da criança. A gente escolheu a criança pra começar aqui. Que é a mais bonitinha. E cadê o rostinho? Então, já tem o seu primeiro cliente, né. E cadê o rostinho dele? Olha aí o rostinho dele. E que cor você vai querer o cabelinho dele? De duas cores. Vai ser azul e verde. Então, já tira aí a massinha. Uou! Veio com papelzinho pra abrir também, pra não cair, né, mamãe? Isso mesmo. É, veio com papelzinho pra abrir. Quer ajuda? Não, eu já sou Hulk. Já é Hulk? Sou Hulk mais fraco do mundo. Colocar cada um de uma vez aqui, ó. Isso aqui é um cabelinho azul e verde, né? É. Segura aqui, ó. Tá muito difícil. Coloca um pouquinho de azul e um pouquinho de verde. Agora o verde, né? Quer dizer, eu vou colocar mais um tequinho. Essa é um cabelo muito louco. E agora o verde. E eu também no verde que eu vou colocar mais. Pessoa um piu-piu. Foi? Pessoa um piu-piu. Pessoa uma balinha. Porque você tá toda cheia de gracinha. Eu acho que agora já dá, hein? Aí, o que que tem que fazer? A gente descobriu que tem que ficar rodando. Vim. Vai apertando. Quer seu nenenzinho? Vai apertando pra baixo, vai. Quer esse negócio aqui do meio pra eu conseguir? Tá bom, mamãe? Tá bom. Tá bom. E que eu tô verde? Ah, tá aqui. Tá saindo desse lado. Tá difícil, hein, filho? Tá muito difícil. Ai, esse cabelinho. Mamãe, dá uma ajudinha aqui. Pera aí. Ah, tá saindo! Olha, filho. Pera aí, tá começando a sair. Tá saindo do meu cabelo. Pera aí. Nem parece... Parece eu, não é, mamãe? Parece você. Parece eu com cabelo azul verde. Um, dois mil milhões de seguidores. Eita, com o quê? Dois mil milhões de seguidores. Dois milhões de seguidores? Sim! Ah, gente, ó. Pedido de criança, hein? Deus abençoa. Já vou pegar o... Pera aí, filho. Deixa ele... O peitadinho para... Vamos deixar maior? Pera aí, pessoal. Vou tentar deixar maior. Tá igual o cabelo do Ranzito Games. Agora ele vai dar um corte. Uh! Saiu do cabelinho aqui! Passa o pente também, né? Veio um pentinho, pessoal. Olha aqui, é para pentear. Uh! Ó, veio um pente. Eu tô cortando todos os cabelos de mim, mamãe. Coitado! Do cliente Juan? É. Agora eu vou pintar o cabelinho. Qual corte você vai fazer aí no cabelo dele? Por que você não faz um moicano? O Americanos. É um moicano. É um Americanos. É? É o Americanos. Você acha? Relaxa. Não, Americanos. Você acha? Eu vou deixar o careca. Vou ficar bem carecão. Vai deixar carecão? Eu vou ficar igual o papai. Carecão demais. Vai, termina de... E você tem cabelinho. Ah, eu quero fazer um também. Eu posso fazer um? É a primeira minha vez. Tá bom. Deixa eu cortar o cabelinho careca. O papai tem bigode. Eu quero fazer um bigode nele. Mas ele é criança. Ele não tem bigode. Tem que botar o outro. Olha como ficou bonitinho esse cabelinho aqui, ó. De... Verde com azul. Põe aqui pro lado pra mamãe ver. Parece alerquina, não é? Parece alerquina. Ó. Ó, pessoal. Ficou bonitinho. Agora eu quero fazer um de... Eu quero fazer mamãe lady. Pode ser? Agora eu vou colocar roupinha aqui. É que eu não terminei de cortar ainda. Ah, tá. Vou colocar roupinha, ó. Tô cortando o cabelo pra ficar careca. Esse cliente já foi? Primeiro, o outro lado aqui, ó. Ó, ele tá aqui dentro de cima com a mão. Tá muito fácil. Muito fácil. Ó. Ó, cabelo carecão aqui. Deu certo? É, tá tudo careca aqui. Ó, tem um pedacinho aqui, ó. Ó, agora o neném ficou carecão porque ele passou muita pasta no cabelo. Então, ó, chegou outro cliente, hein? Será que a gente joga no lixo? Isso mesmo. Chegou outro cliente. Vai limpando tudo aí pra outra cliente entrar, tá bom? Tá bom. Pessoal, hoje é o dia de atender minha mãe. Olá, seja bem-vinda ao nosso salão. A gente vai fazer uma cor bem bonita, né, filho? É, eu sou cabeleireiro. Então, vamos começar? Fala igual a mamãe que é essa bonequinha. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Por que você tá botando de frente e de costa? Eu tinha que tirar o leque no rosto. Já olhou? Já olhei. Agora vira. Vamos mostrar pro pessoal como é que vai ficar a nossa tintura. Você gostou? Ai, eu adorei. Olha que cabelo lindo. Nossa. Vou tirar várias fotos. Quanto foi? Foi 2.500 seguidores. Ai, amor. Você tá na meta mesmo, né? É, foi 2.020 seguidores. Foi 2.021, 20, 20, 20, mais... Muitos, né? 2.020 seguidores. Resumindo muitos, gente. Barrabearia Ruanzito. Olha aqui que espetáculo que ele fez. Pessoal, penteado finalizado. Mamãe. Mamãe. A cliente gostou muito do resultado, né, filho? Ó, tem um lacinho. Ô, cliente. Oi. Parece que você virou um balão de ar quente. Parece que você virou um balão de ar quente. É? E aí? Que tá pegando fogo, bicho. Você gostou, Ruanda, do meu penteado? É. Olha pra mim. É igual o Faustão. O que tem a ver o Faustão? Gente super pronta para o carnaval. É o Faustão que é... Tá, porque não foi um bicho. Que trouxe. Se vocês deixaram o like, se inscrevam no canal, que não esquece, tá bom? Tchau. Obrigado.